Já senti que você é do outro lado que tira vontade de levantar e dançar Então vocês podem curtir nossa abração musical no pedaço Andréia Veiga! Basta a gente se focar pro meu coração bater Basta a gente se beijar pra você se ferrecer Sei que você é tudo o que eu quis, tudo o que eu quis E só o meu amor te faz feliz Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção Meu coração que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito O passarinho, conta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar, vou te namorar A sério, a sério Basta a gente se focar pro meu coração bater Basta a gente se beijar pra você se ferrecer Sei que você é tudo o que eu quis, tudo o que eu quis E só o meu amor te faz feliz Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção O meu coração que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito, no peito O passarinho, conta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar, vou te namorar A sério, a sério Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção O meu coração que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito, no peito O passarinho, conta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar, vou te namorar A sério, a sério A sério, a sério Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção O meu coração que chega a doer de tanta paixão No peito, no peito, no peito O passarinho, conta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar, vou te namorar Tá ótimo Ele tirou uma foto tão engraçada Hilária, vestida de pintor Uma boina Lá no colégio dele Vai ser pintor que nem o pai dele? Fala uma coisa Eu tava me lembrando hoje, o programa Me lembrou o passado Ginástica, aquela música do Xuxa e seus amigos Quantos anos você tinha? 20? Eu tinha 20 Você, então, tinha 14 É, uns 14 Caramba Caramba, quanto tempo Calada, calada Senão eu vou começar a olhar pras nossas boquinhas Vou mandar a gente embora Ah, quem? Ah, tu não Eu aqui Olha uma galinha inteira que tem aqui, gente Ah, para com ele Eu já tô acostumada Tudo tá bom Você joga Vamos tocar de novo? Vamos Então vamos Vamos Introduz Basta a gente se tocar No meu coração bater Basta a gente se beijar Pra você se perifer Sei que você é Tudo que eu quis Tudo que eu quis E só meu amor Te faz feliz Azo do céu